A Defensoria Pública do Estado se pronunciou sobre o problema. O defensor-geral, John Nobre Galeal, disse que cada caso deve ser avaliado isoladamente. No entanto, ele reconheceu que a demanda é muito grande. Eu quero ver a entrevista. Cadê o doutor John? Meste bronca, Rose. Cada caso é um caso. É público notório a demanda, sempre crescente, pelos trabalhos da Defensoria e o número de processos que aportam no Poder Judiciário. Mas, como eu te falei, cada caso é um caso. Então, a Defensoria já fica à inteira disposição desses familiares para analisar cada caso e dar a devida resposta. No caso, nós ouvimos de alguns familiares que a juíza não estaria com disponibilidade para despachar. Então, ainda que entrasse com petição ou qualquer outro tipo de pedido, ele permaneceria na mesa da juíza. Isso já não é mais da alçada de vocês? Não, não é mais da nossa alçada. E também eu devo informar que eu desconheço essa informação. Mas o senhor desconviu que existe um número muito elevado de processos e, por isso, acaba acumulando. Com certeza. Isso aí, tudo bem. A gente concorda plenamente. A vara das execuções penais é a que tem o maior número de processos, né, para uma juíza só. Mas ela vem se esforçando muito, faz audiências direto, despacha direto, juntamente com o auxílio do defensor público que oficia perante aquela vara. Há bem pouco tempo houve um mutirão. Ainda assim, não foi possível desafogar um pouco a vara das execuções penais? Pois é, como é do conhecimento de todos, o mutirão do CNJ, né, e o relatório, e tem a atuação constante, né, da defessoria perante a vara e mesmo assim é muito crescente o número. Tchau, tchau.